Vem a habitar, não queremos só uma visita Vem a desfrutar, tu és adorador neste lugar Vem a habitar, não queremos só uma visita Vem a desfrutar, tu és adorador neste lugar E mais que tudo, nós queremos a glória E mais que tudo, nós queremos a glória Tua glória, Tua glória Senhor Tua glória Senhor, é o que me apaixona E me transforma Tua glória Senhor, Tua glória Senhor É o que me apaixona E me transforma Tua glória Senhor, Tua glória Senhor É o que me apaixona Tua glória Senhor Tua glória Senhor Tua glória Senhor Tua glória Senhor Tua glória Senhor